A partir de hoje, o Museu de Arte Popular da Paraíba está aberto ao público com novas exposições. E ontem aconteceu o lançamento das mostras que homenageiam o artesanato paraibano, Lourdes Ramalho, Elba, Zé e Luiz Ramalho. Com novas exposições, o Museu de Arte Popular da Paraíba abre ao público de maneira especial no mês de junho. O prédio recebe novos trabalhos nos Três Pandeiros. Na área de artesanato, a exposição Raízes do Futuro recebeu novas peças. Na música, entra em cartaz Os Ramalho da Paraíba. E na literatura, em cena, Lourdes Nunes Ramalho. E ontem, o lançamento destas produções recebeu a cantora e atriz homenageada, Elba Ramalho. Ela é a personagem central da exposição Os Ramalho da Paraíba. Ao lado do cantor e compositor Zé Ramalho e do compositor Luiz Ramalho. Em se tratando de exposições, a cada ano a gente tem que renovar, trazer novas possibilidades. No caso deste ano, a homenageada Elba Ramalho, depois de Jackson, do Pandeiro e Marinês. E fomos muito felizes porque foi uma empreitada muito grande. Inclusive, ela está aqui para abrir esta nova curadoria, que é a trajetória artística de Elba Ramalho. Mas também vem junto com ela todo o trabalho dos Ramalhos na Paraíba, que é o Luiz Ramalho e o Zé Ramalho. Outra exposição na área do Cordel é justamente percorrendo os 96 anos da dramaturga Lourdes Ramalho, que é do mesmo tronco familiar, que justamente se chama, em cena, Maria, aliás, Lourdes Nunes Ramalho. Então, no artesanato também, está sendo inovado com novas peças do acervo. A mostra faz um panorama da obra de Elba, desde o seu trabalho como atriz até a sua consolidação como cantora. Na ocasião, ela fez um passeio pelo local e participou de um bate-papo musical. Estou muito feliz, muito alegre, muito grata, muita gratidão. E eu sempre digo que é um reconhecimento, né? Você trabalha tantos anos, faz tantas coisas, às vezes sente também solidão e carência também que o povo da tua terra te dê alguma coisa, te diga alguma coisa gostosa. Com este novo trabalho, ficam expostos peças, comendas e troféus recebidos por Elba. A exposição também conta com vários figurinos utilizados por ela em shows marcantes. Vários desses trabalhos são de autoria do estilista paraibano Ari Rodrigues, que tem uma parceria com a cantora há cerca de nove anos. É muito emocionante, porque eu confesso que tem registros aqui que eu não lembrava mais, tem peças minhas que eu precisava ver aqui para poder lembrar. Estou bem orgulhoso, orgulhoso demais do trabalho que fizeram aí de resgate, de pesquisa, conseguiram recuperar um monte de coisa. Eu estou bem orgulhoso, estou achando bem legal. Elba assistiu às apresentações musicais e se emocionou com a homenagem. Que bom, muito bom ver que está crescendo de novo. Ela falou sobre a alegria em visitar a exposição e estar ao lado de outros talentos da Paraíba com o sobrenome Ramalho. A família Ramalho sempre teve essa história de música. Por outro lado, a família do meu pai também foi uma família de músicos, de orquestra. Estou muito feliz, já tenho Jackson do Pandeiro. E uma homenagem, quando você está viva, tem um outro peso, tem uma outra conotação. Porque depois que eu for, vocês podem fazer o que vocês quiserem ou não fazer também. Já não interessa mais as coisas desse mundo. Mas enquanto a gente está aqui e receber essa homenagem, tem um teatro em Campina Grande que tem o meu nome. Tudo isso para mim é um motivo de muita honra mesmo. Todo o trabalho de pesquisa e produção das exposições de música foi realizado pelo curador e jornalista Fernando Moura. É a primeira personagem viva que nós abordamos. Foi prazeroso, mas foi extremamente complexo. Porque, para você ter uma ideia, só no YouTube, no canal oficial dela, existem 240 vídeos. Entre shows, entrevistas e tal. Então, só aí você tem um repertório de informações extremamente amplo e consistente. Então, você tinha que mergulhar nisso. A própria assessoria dela, ela própria, disponibilizou uma série de informações, fotografias e tal. E a gente teve que fazer isso rapidamente. Foi em dois meses que a gente teve que se aprofundar, abraçar essa ideia. E trazer à tona, não apenas o nome dela, mas o nome de Zé Ramalho e Luiz Ramalho, que compõem o Zé Ramalho da Paraíba, juntamente com o Lourdes Ramalho, a teatróloga que está em exposição na sala do Cordel. As novas exposições do Museu dos Três Pandeiros servem como o pontapé inicial do espaço para o mês de junho, período em que o prédio recebe um grande número de visitantes. Nesse período junino, a gente vai abrir de nove horas da manhã e encerramos às oito da noite. Com exceção de terça a domingo, para atender a grande demanda do São João. Que bacana essas exposições. Os ramalhos merecem, né, Therese? E o nosso artesanato paraibano também, que é muito rico, né, Therese? Então, em breve, a gente traz matérias com esses trabalhos bem detalhados.